Até 5 de maio, dia do uso racional de medicamentos, o Conselho Federal de Farmácia vai publicar semanalmente o boletim Sebrim Forma, com orientações de profissionais do Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos, o Sebrim. Nesta semana, a unidade traz informações sobre a intercambiabilidade de medicamentos. O farmacêutico é o profissional autorizado a realizar a substituição, ou seja, intercambiar. Não é qualquer medicamento que pode ser trocado na farmácia. Isso depende de qual produto o médico prescreveu na receita e também se o medicamento tem similar equivalente ao de referência aprovado e se o medicamento prescrito tem genérico. O medicamento de referência é um produto inovador, desenvolvido por um laboratório com marca registrada. É o primeiro aprovado pela Anvisa. Já o genérico tem as mesmas características e produz o mesmo efeito, mas não tem nome comercial. É vendido pelo nome da substância ativa. Contém taja amarela indicativa. Já o medicamento similar equivalente tem as mesmas características e produz os mesmos efeitos. Mas tem nome comercial diferente do de referência. Eles também podem ser intercambiados, ou seja, substituídos. Por fim, o similar é parecido com o de referência e é identificado por um nome comercial, mas tem diferença em relação ao tamanho, formato, embalagem e eles não são intercambiáveis, ou seja, substituíveis. Os medicamentos genéricos e similares equivalentes são uma alternativa segura e efetiva para acesso a um tratamento mais barato. O paciente pode optar entre os dois medicamentos com a mesma finalidade terapêutica, com garantia e efetividade para alcançar os resultados terapêuticos. Isso é garantido pelos inúmeros testes exigidos pela Anvisa. Eles demonstram que os medicamentos genéricos e equivalentes podem ser substituídos em relação ao medicamento de referência. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia, Agência Rádio Web, de Brasília, Denise Coelho.